Olá, dia 8 de maio é dia de ir de bike ao trabalho. A data é celebrada mundialmente para incentivar a mobilidade por bicicleta. E as políticas públicas relacionadas a esse meio de transporte não poluente e que faz bem à saúde são o tema dos Cenas do Brasil dessa semana. Participam com a gente Dario Lopes, secretário nacional de transportes e da mobilidade urbana do Ministério das Cidades e também Yuriê Batista, representante da União de Ciclistas do Brasil. Eles vão responder a sua pergunta. Envie para a gente pelo Facebook, pelo Twitter da NBR e também pelo endereço cenasdobrasil.com.br Eu espero a sua pergunta. Até lá!